Vamos celebrar Vamos celebrar Um novo dia que vem por aí As boas novas que estão pra chegar No horizonte o sol vai raiar Mais uma vez Vamos celebrar Por todo amor que a gente recebeu A amizade entre você e eu E o nosso sonho que vai se realizar Vamos celebrar Por cada instante que você sorriu Por ter vivido tanta emoção Ao escutar de novo A sua canção Todos ligados Joguem suas mãos pro mar Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados Todos ligados Joguem suas mãos pro mar Vamos viver um momento inesquecível Vamos viver um momento inesquecível E o nosso sonho que vai se realizar E o nosso sonho que vai se realizar Vamos celebrar Por cada instante que você sorriu Por cada instante que você sorriu Por ter vivido tanta emoção Ao escutar de novo Ao escutar de novo A sua canção Todos ligados Todos ligados Joguem suas mãos pro mar E o nosso sonho que vai se realizar Vamos viver um momento inesquecível E a gente vive agora E a gente vive agora esse sonho De ver a luz brilhando no mundo Bem alto no mundo E a gente vive agora esse sonho De ver a luz brilhando no mundo Bem alto no mundo Bem alto no mundo Oh, 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 oh Celebre, celebre, celebre E o nosso sonho que vai se realizar Já raison as comprovar Vamos viver, o momento é inesquecível Todos ligados, soguem suas mãos Pro ar, pro ar Vamos viver, o momento é inesquecível Vamos viver, o momento é inesquecível Todos ligados, soguem suas mãos pro ar Vamos viver, o momento é inesquecível Se lembra, se lembra Oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero aprender Sua lição Que faz tão bem pra mim Agradecer De coração Por você ser assim Legal ter você Como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi A repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi A respeitar Os outros Legal ter você Aqui Um amigo Que eu posso acreditar Queria tanto Te abraçar Que eu aprendi 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 Que eu aprendi